Vocês sabiam que a animação russa, o Reino Gelado, vai ter um quinto filme? Olá, amantes da 7 Marte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que a animação russa, o Reino Gelado, terá um quinto filme. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo! O produtor Vlautia Mikula F, cujos créditos também incluem os quatro filmes anteriores, da animação O Reino Gelado. O Lobo em Pele de Cordeiro 2, agência secreta de controle de magias da Netflix, disse a Animation Magazine que ele e sua equipe já estavam passando em expandir o universo do personagem popular enquanto trabalhavam na quarta aventura O Reino Gelado na Terra dos Espelhos, produzido por Vlautia Mikula F. dos quatro filmes anteriores, que é O Reino Gelado, O Lobo em Pele de Cordeiro, Agência Secreta de Controle de Magias da Netflix. O filme é co-dirigido por Alexei Tislin, de Agência Secreta de Controle de Magias da Netflix, O Reino Gelado na Terra dos Espelhos e Andrei Korov, de The Tales of Wonder Weepers. A Wizard Animation está ligando com as vendas internacionais de The Snow Queen e The Princess, que foi adquirida pela KLBPAS, da França e territórios de língua francesa na Europa e África. First One, da Coreia do Sul e BJ Film, da Turquia. O estúdio russo Wizard Animation acaba de compartilhar o primeiro teaser de seu novo filme de animação, The Snow Queen e Princess, que o filme estreou nos cinemas da Rússia e da C.E.A. em 26 de maio de 2022. Nossa, neste ano, hein? Seguindo por um lançamento global, o filme revela o próximo capítulo da popular franquia Snow Queen, que chegou às telas em dezembro de 2012 e foi posteriormente lançado em mais de 150 países. Os fãs do filme original reconheceram os personagens originais, Gerda, Kai e a Rainha da Neve. O filme preserva o charme narrativo do original combinado com os personagens, designs e animação 3D CGI atualizados. Na história, a pequena feiticeira Ilia, filha da Rainha da Neve, que se comporta mal, liberta acidentalmente os perigosos espíritos do gelo de sua prisão secular no Largo Gal, libertando-se na Terra dos Espelhos. Os espíritos entram na cidade pacífica e tranquila, com a intenção de congelar todos os habitantes. Ilia percebe seu erro e viaja para o mundo exterior para expandir a ajuda a Kai e Gerda. Juntos, os heróis partem em uma aventura emocionante para salvar o mundo humano. E a Terra dos Espelhos, nessa jornada, a pequena feiticeira aprenderá a dominar sua magia e superar seus caprichos infantis, egoísmos, medos. Na dublagem brasileira, desde o segundo filme, O Reino Gelado, Gerda é dublada por Larissa Manoela e o troll Orn é dublado por João Cortez. A sinopse do quinto filme é Novas Aventuras dos Heróis, conhecidos no clássico conto de fadas, a Rainha da Neve, Kai Gerda e a pequena feiticeira Ilia. Vamos ao mundo mágico da Terra dos Espelhos para trazer os espíritos do gelo de volta ao Lago Gal. E pessoal, e é só isso, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações e contar verbo de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e... Tchau!